Música Você já ouviu falar no No Makeup Look? Pois é, é esta maquiagem que a Dani vai falar hoje pra nós Dani, o que é essa maquiagem? Quase, não é uma maquiagem É, quase nada na verdade É uma maquiagem que foi vista muito nas passarelas E que apesar de parecer que a pessoa não está maquiada Tem uma série de produtos que são usados pra fazer esse efeito Então, a primeira coisa, a pessoa higieniza a pele Hidrata muito bem Ela tem que ter aquele acabamento de maquiagem molhadinha, fresca Quanto mais natural, quanto mais natural Só que as pessoas não sabem que por trás de toda essa naturalidade Tem uma preparação na pele onde não vão aparecer manchas, espinhas, olheiras Nasci assim, sou linda e perfeita Eu acordei assim Na verdade é uma maquiagem bem pra pessoas mais jovens Que não tem muita coisa pra esconder Claro Porque é tudo feito com produtos muito leves e muito finos Depois dessa hidratação se coloca ou um baby cream, um CC cream ou um protetor com couro Uma coisa muito levinha ou aquele face and body da MAC que é uma base muito líquida, muito leve E ilumina-se bem o rosto com produtos cremosos também Naqueles lugarzinhos, aquele C, aqui no cantinho do olho, essa região aqui, a pontinha do nariz e no arco do cupido Batom cor de boca ou nude, o mais natural possível, com batidinhas levinhas, rímel incolor, nada de sombra A sobrancelha penteada pra cima, com rímel incolor Muito pouco retocada, assim, com lápis O mais natural possível E bem penteadinha pra cima, bem escabeladinha, assim, bem natural Então é mais ou menos isso E assim, o blush também cremoso Mas com aquele aspecto de que deu peliscãozinha na bochecha Claro, aquele ar mais saudável Aquele ar mais saudável, só nessa região aqui Nada de contorno, nada de produtos pesados Um pouquinho de corretivo também, bem líquido, bem iluminadinho Como a Dani disse, é uma maquiagem bem própria pra meninas mais novas E eu acho que isso dá mais naturalidade pra menina, não é? Porque ela não sai com a pele pesada, parecendo ter umidade que não tem Isso aí Dá um aspecto bem natural, mas deixa a menina, assim, ó, com aquela carinha De frescor, né? De frescor É isso, Dani, pra hoje Essa foi a dica, então, aqui da Dani Serpa Direto do Gilson Colares Visagios e Beleza Você sabia que no inverno os cabelos também precisam de alguns cuidados? São essas dicas que hoje o Marco, aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza, vai nos dar Marcos, as pessoas pensam que não precisam fazer nada no inverno Entra embaixo da água quente Exatamente Exatamente Tudo vai estar solucionado O que é proibido no inverno? O que é permitido? As temperaturas caem lá fora e a gente aumenta aqui dentro, né? Então a água fica mais quente E com isso, Carmen, causam dois problemas Coro cabeludo oleoso, tá? E as pontas ficam secas, dilatam a cutícula por causa do calor E a água quente no couro cabeludo, ela faz com que acelere o processo de produção da oleosidade Não, como imagina Oleoso em cima e seco embaixo Exatamente Por isso que a maioria das mulheres quando chega aqui Ah, mas eu não consigo resolver o meu problema porque eu tô sempre com a raiz oleosa Não adianta colocar produtos bons Se a tua manutenção em casa é errada Claro A água muito quente no couro cabeludo acabou com tudo Então a água tem que estar numa temperatura assim mais morinha? De preferência mais mora Eu sei, a gente sabe que é difícil É frio, é frio, é frio Mas é aquela coisa Vem pro salão também, né? Dá uma fugidinha Lava o cabelo se tiver algum compromisso, alguma coisa mais séria Pra manter esse fio mais saudável Outra dica que a gente dá, Carmen, é assim, ó Não dormir de cabelo molhado Porque a umidade, ela facilita a proliferação de fungos e bactérias Claro E isso também futuramente pode ocasionar queda do fio Isso vale daí pra qualquer estação, não é? Não, isso é pra qualquer estação Claro que no inverno a gente acaba... Ser úmido Uma mulher que tem mais cabelo, mais quantidade Às vezes vai ficar úmido, não é? Exatamente, evitar antes de dormir ver que tá úmido Dá uma secadinha Porque às vezes a gente seca e tu não te dá conta que ainda sobrou umidade Exatamente Porque a gente passa a mão... Normalmente a mulher, ela tem processos químicos Ou é mecha, ou é tintura E isso faz com que o cabelo fique um pouquinho mais sem secar Então tu tem a falsa sensação de que o cabelo tá seco Porque tu passas as mãos no fio, ah, o comprimento e ponta seco Mas a raiz ainda permanece úmida Então a raiz tem que tá bem sequinha É primordial, principalmente no inverno, a raiz sempre seca Ah, e o secador, tu pode usar ele no quente mesmo? No quente, no morno... E a distância do fio? É bom dar uma distância assim de uns 15 a 20 centímetros do fio Não é muito próximo pra evitar de queimar a cutícula, né? Porque acaba queimando o fio Claro, sem dúvida E outra coisa, Carmen, assim, ó O uso de protetor térmico no fio no inverno Porque as pessoas acham que só no verão eu posso botar protetor Porque tem o calor, tem o sol... Não! Você vai usar temperaturas de secador, de chapinha, se faz necessário o protetor térmico Pra que ele diminua o dano que o calor causa na cutícula, no fio Então, esses três tipos de cuidados em casa, que é água menos quente, não dormir de cabelo molhado E o uso de um protetor térmico já vai fazer uma boa diferença no fio Me diz uma coisa, Marco, no verão a gente costuma lavar o cabelo praticamente todo dia Sim Em função de mar, piscina, e tudo com a calor, né? Atividade física, que muitas mulheres falam No inverno, vocês sugerem quantas vezes por semana? Se a pessoa tem uma atividade física regular, dependendo da necessidade, ela vai ver Ah, meu fio hoje tá mais oleoso, tá... Não tem problema, desde que não exceda demais, assim, ó... Três, quatro vezes na semana Pro inverno já é de bom tamanho, cara Três, quatro vezes na semana? Tá mais do que bom, tá ótimo É isso aí, mais alguma coisa? É isso, e não esqueçam Inverno também é época de hidratar cabelo, gente É, eu até ia te perguntar nisso Isso, continua... Os mesmos cuidados Os mesmos cuidados Os mesmos cuidados Os mesmos cuidados A reconstrução O inverno, ele causa essa falsa sensação de que o meu cabelo não precisa de tratamento Claro Muito pelo contrário, a umidade tá aí e a gente também tem que proteger o fio da umidade, né, Karine? Sem dúvida Então, isso são os fatores que fazem com que o cabelo danifique Então, venha fazer uma hidratação ou faça em casa e mantenha o fio hidratado É isso aí, falou um experto aqui em cabelos O Marco, que atende aqui no Gilson Colares Liza, Gilson e Beleza Obrigada por ouvir o Marco Eu que agradeço, Karine, muito obrigado 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 Obrigado